Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, iniciando mais uma série, nesta aqui estarei falando sobre armas e equipamentos, ou seja, como iniciar bem, estou aqui jogando PC ou solo, estou no nível mass, 60 mass, vou simular como iniciando, nível 0, vou ver aqui, atributos, coloquei somente a vida do mass, porque não morra tão facilmente, estão tudo zerado, então estarei fazendo primeiramente as armas de pedra, para podermos ver, no caso, como a maior se comporta, geralmente, a maior parte dos servidores não tem esse mod que é Rosaves, que mostra o dano de longe da tela, então você não sabe quanto de dano dá com as armas de pedra e qual são as melhores, então neste vídeo estarei mostrando a quantidade de dano que está armadão, vou upar um pouco o dano também, vou mostrar ali como fica, no caso, a gente estar upando um pouco o dano do personagem, isso vai ser bem interessante, primeiramente, aí você vai entrar no jogo, você vai aprender, no caso, os talentos, a arma, a primeira arma que você vai aprender seria, é, guerreiro, que no caso, você vai aprender a fazer a espada de pedra, e também a clava, que são os dois que você desbloqueia, no caso, depois, tem esse carburçador, que você vai aprender a fazer a daga de pedra, machado de remédio de pedra, lança de pedra e garras de osso, depois, acho que somente essas duas armas, no caso, essas duas, tem sete também aqui, ó, esmagador, com o esmagador, você vai aprender a fazer a barreta de pedra, lança de pedra, espada de pedra e duas mãos, são os itens que podemos fazer, primeiramente, no inventário, vamos fazer essas armas de pedra, pedra, apareceu todas as armas de ferramentas de pedra, primeiramente, vamos fazer a clava e a espada, a espada, a primeira arma, segundo, a clava, e depois, vamos fazer a adaga, vamos fazer, depois da adaga tem, acho que é espada, duas mãos, espada, duas mãos, vamos fazer também a lança, as a gaia, machado de remédio, o que que vai dar, o martelo de merda, machado de remédio que fazer aqui, vários deles, fazer faz um só, deixa eu ver, cadê o machado de remédio, faz um só, uns dez aqui, Enfim, que questão usei, deixa eu passar mesmo para, o que que é machado, que usa na mão secundária, no caso, para aqui, a marreta, temos aqui, então, a espada, a clava, a adaga, espada, duas mãos, lança, a zagaia, e, a marreta de pedra, por causa dessas armas que dão mais dano, aqui, dizendo, a instituição, a espada de pedra, dá três de dano, a clava, dá três também, a adaga, dá onze, a fada dos mãos, dezenove, a lança, dá quinze, a zagaia, dá doze, e a marreta, dá dezessete, então, aqui, todo o status oficial, vou mostrar para vocês, aqui, configurações, configura o servidor, combate, lá, está, multiplicador de, de dano, 1.2, que é o padrão de PVE, que, quando recebi, o que é 1.0, também que é, 1.0, que é o padrão também, e, vamos, mostrar na prática, cada, quanto de dano, cada arma, lembrando que, o atributo status zerado, não tem nada de força, zero de força, então, primeiramente, vamos testar, a espada, de uma mão, que é essa aqui, vamos ver, quanto de dano, ela dá, ataque forte, menos 22, 25, então, 25, é o maior dano, que ela, pode dar, pode ser visto, um ataque forte, vamos, recuperar a stamina, aqui, vamos usar, com um ataque fraco, para vermos, quanto de dano, ela pode dar, 516, 18, 22, então, 516, 18, 22, é o segundo, o máximo, que a espada vai dar, é 25 de dano, isso, com zero, no caso, de força, se eu, paro aqui, um pouquinho mais, é, deixa eu, na verdade, testar as outras armas, e depois, mostrava o certinho, para não ficar, no caso, cortando aos poucos, e agora, vamos para a clava, que está no número 2, vou atacar o primeiro, que está aqui forte, 15, 22, 29, ela, ela clava, dá um pouquinho, mais de dano, do que, a espada, então, de 25, já foi para 29, é um pouco, mais interessante, deixa eu marcar aqui, e agora, vamos testar, com a adaga, a adaga, vai dar um pouco, menos de dano, 11, 13, 11, 13, o ataque mais forte, da adaga, era 13, só que está sangramento, aí, é só muito rápido, no momento, faz matar, muito rápido, também, geralmente, se você estiver jogando, no começo, a adaga, é bem interessante, você pode matar, as criaturas, com mais facilidade, porque está sangramento, então, a adaga, era 13 de dano, que é um dano, também, bem interessante, lembrando, que essa arma, todo de pedra, agora, vamos testar, a espada grande, de duas mãos, 28, 32, 38, 32, é o maior dano, da espada grande, até agora, é a arma, que deu mais dano, 32, vamos ver aqui, e agora, vamos testar, a lança, vamos ver, qual dança dá, 7, 21, 5, 33, então, a lança, esse ataque forte, 53 danos, deu mais, do que, a espada grande, agora, vamos testar, a zagaia, lembra, que essa zagaia, você não pode, tentar um ataque forte, se não, você arremessa ela, um ataque fraco, vamos ver, 14, 15, 18, 21, morremesso, 14, matar, a catedral, para poder pegar, e volta, ela pega, dá uma inventária, enfim, se ela veio, para inventária, as vezes, se eu matar, eu pego, as vezes não, enfim, mas tem alguns, cadê um machado, de arremessos, daqui, vamos guardar, são, e temos, por último, para testarmos, o machado, a marreta, de pedra, que é uma reta, de duas mãos, vamos testar, no criatura, por aqui, para vermos, no caso, quando o dano, vai dar, essa arma aqui, o padrão, 9, 33, 30, vai acertar, o último, acabou falhando, ouça, 9, 9, 34, 34, é uma coisa, bem interessante, também, vamos testar, isso aqui, e não deu, o ataque mais forte, acredito, que seria, a marra, que vai dar, mais dano, 9, 9, 34, 30, 30, felizmente, que bem errando, o último, ataque, e aí, 9, cara, vou ter que deixar, outro, que está quase morrendo, acho que deve ter, o Codilo, que vai dar, mais certo, que está, esse ataque, forte, e que acabou, errando um pouco, o combo, a sabermos, base até agora, deu 34, foi a arma, que mais, deu dano, só que os efeitos, no caso, eles são um pouco, inferiores, ao sangramento, no caso, armas de pedra, que vai dar, melhor efeito, ser o sangramento, ser a adaga, mas é mais, acabou, pega o peraço, também, aqui, 9, 9, 4, 4, 30, 30, é o 34, é o maior dano, que essa arma dá, vou marcar 34, então, lembrando, as armas, a espada 25, a aclava 29, a da H 13, a espada 32, e a lança 33, e a marreta 34, as H, eu esqueci de marcar, quando eu tenho aqui, deixa eu ver, as H, a extensão, esse lacai aqui, 3, 1, 21, 21, então, 21, as H é 21, seria, é um dono, interessante, também, mas, enfim, aí, tem por último, aqui, uma machada de remesso, remesso, você vai equipar na mão, contrária, e apertar, o control, você remessa, 16, control, remessa machados, interessante, até aí, quando você, no caso, pega aqui, os itens, você recupera os machados, ele manda que ele sume no inventário, vai aparecer no inventário, você tem que equipar, novamente, sume que está aqui, os outros aqui, porque quando você destaca, não junta mais, enfim, essas são as armas de pedra, que você pode fazer, no começo, de todas elas, que deu mais dano, foi a marreta, deu 34, só que o problema, é que ela é um pouco lenta, para você atacar com ela, seria um pequeno problema, nessa questão, mas, e se eu upar um pouco, é, meu dano, lembrando que, meu tributo está zerado, eu vou upar aqui, meu dano, para colocar, 10 pontos de força, então, vou testar somente, a espada, que deu, vamos para a clava, que foi a marreta, no caso, que deu mais dano, no 8, e vamos testar agora, aqui, eu upei ela um pouco, 10 pontos de força, eu vou esperar, achar, um criatura aqui, que estão todos mortos, tinha que achar, isso ele voltando, acabei achando um lobo grosso aqui, então, vamos ver agora, quando não vai dar, 10, 5, 40, 45, então, 40 de 5, é um dano médio, com 10 pontos, apenas de força, já melhorou bem, isso é que eu caso, mais um pouco, vamos ver, atributos, com, 20, de força, com meio de força, agora vou achar um lobo grosso, vou tacar para ver, quanto vai dar de dano, com essa barreta aqui, no caso, com 20 de força, aqui está, uma lobo grosso, vou testar, 41, 47, 47, 47, foi o mais dano que deu, eu gostaria, morrendo antes de receber um jogo, de um ataque, mas, 47, foi o maior dano que ele deu, então, apesar dos vídeos de força, da 47, então, a arma, tem a dano base dela, de 17, vai dar 40 e poucos de dano, então, a questão, da arma, vai influenciar muito, a quantidade de dano, que você tem, se eu quero dano no talo aqui, então, a arma vai dar bem mais dano, que o normal, na verdade, eu acho que eu não, não consigo chegar no talo aqui, mas, vamos ver se consigo, é, chegar no talo, desfile os pontos outra vez, colocar tudo, da força no máximo, para vermos, quanto de dano, é possível dar, com arma de pedra, de 17 aqui, com a força, tudo no talo, no máximo, tem a curiosidade, eu nunca testei para fazer, saber, então, vamos ver aqui, quanto, de dano dar, com arma, tudo no máximo, colocar a sensibilidade aqui, por aqui no, se bem que, eu estou com o modo ativado, então, por isso, esse criaturno me ataca, operar a vida aqui, vou achar a criatura, um pouco mais forte, vou dar aquele boss, porque lá, vai testar melhor, e cheguei aqui no boss, então, a curiosidade, com a força no máximo, vamos ver, quanto de dano, damos com essa barreira, esse, cadê 3, cadê 4, cadê 2, cadê 5, acredito, que esse boss, aqui, saiba tudo reduzido, testar no jacaré, aqui que dá, isso é tudo normal, e 8, e 8, e 66, isso é, não é um dano tão grande coisa, para falar a verdade, aumentou muito pouca coisa, o dano, mesmo que eu optá-lo, agora, vamos equipar aqui, para ver a diferença, com arma de obsidian, que dá 76 de dano, para nós vermos, a diferença real, e 71, e 96, 226, então, a diferença, é muito chocante, com arma, que dá um dano, considerável, essa é a diferença real, entre uma arma, muito boa, que a arma de obsidian, são as melhores, que pode ser fazer, com arma mais fraca, com arma de pedra, mas mesmo assim, com arma de pedra, você consegue, dar uma quantidade, interessante de dano, lembrando, que geralmente, é a arma mais usada, de começo, é só a espada, e a clava, porque são armas, mais fáceis de usar, não gastam muita stamina, e, você não fica tão exposto, geralmente, você usa uma marreta, ou uma acrimação, você fica muito tempo parado, e nesse tempo, está parado, geralmente, você leva muito aos ataques, se você for tretar, com uma criatura, rápida, um NPC, com outro tipo, então, a chance da ruim, é grande, porque geralmente, você vai receber, o ataque antes de mesmo lidar, já com a espada, a animação, é bem mais rápida, você consegue, atacar mais vezes, então, você é um dos melhores, armas, você começa a machada, a espada, e a clava, para criaturas, que seriam dando reduzido, também tem uma animação, bem interessante, é lógico, também, você pode estar usando, a adaga, também, uma animação, bem rápida, que você acerta, com mais facilidade, ou até mesmo, com a espada longa, também, o ataque, é um pouco mais lento, a espada longa, assim como, a marreta, é bem lenta o ataque, e tem também, a lança, que você vai dar as cutucadas, também, geralmente, se ataca de longe, mesmo sendo, ficando um pouco mais lento, você consegue, atacar mais rapidamente, vocês aqui, e a gente não dá tempo, nem de criatura reagir, a lança também dá sangramento, coisa muito boa também, eu, particularmente, não sou muito fã de lanças, mas, tenho sua importância, então, ao meu ver, quais as melhores armas de pedra, para você estar usando no começo, ao meu ver, as melhores, estar usando no começo, são essas três, que estão no começo, que é a espada, a clava, e a adaga, são as três melhores armas de pedra, que você pode estar utilizando, pela agilidade que você tem, no caso, você pode ter mais agilidade, receber menos dano, você pode, se esquivar, com mais facilidade, não gastando estamina, então, ao meu ver, as melhores armas, estar começando, a armas de pedra, no caso, são a espada, a clava, e a adaga, então, tira da dúvida, é no caso, mostrado aí, quanto de dano, as armas de pedra, pode dar, então, isso é uma coisa, bem interessante, é bem relativo, no caso, posso fazer um vídeo, de falar, uma arma de pedra, dá, 66 de dano, mas, é, a pessoa vai testar, e ver que não dá, 66 de dano, arma de pedra, porque, eu estou com o meu dano, aqui, os atributos do dano, tudo no máximo, por isso, 66, mas, normalmente, uma arma de pedra, vai dar, aí, 20, 30, no máximo, esse é o dano padrão, de arma de pedra, isso, levado em consideração, também, a quantidade, dos atributos, que tem ali, é lógico, que se eu também, equipar aqui, uma armadura, que tenha full dano, vamos ver que, para aqui, armadura, é, escramocrata, que ela dá um bônus de dano, e vamos ver, no caso, quanto de dano, podemos dar, com essa armadura, aqui, que dá um bônus, e, butz, olha lá, está com 60, de dano, então, a marreta, que dava, 66, se não me engano, que ele tinha, 2, 4, 73, então, já aumentou, é, em 7, pontos, deu 7, a mais de dano, devido ao, fato, do uso da armadura, só que, no começo, você não vai ter, recurso, para fazer armadura, desse aqui, uma armadura épica, desse vídeo, então, não pode levar, essas coisas, isso também, porque, seria um, é, praticamente, aí, é, um roubo, dizer que, estaria usando armadura, dessa aqui, no começo, então, não é indicado, falando isso, portanto, a questão, da quantidade de dano, que a arma dá, é relativo, pela quantidade de, força, que você tem, então, isso é, uma coisa bem interessante, de estar se explicando também, mas, enfim, esse vídeo aqui, vai chegando ao final, espero que tenha ajudado, gostei, para vocês, de aqui, espero que tenha, saciado, a curiosidade, que eu, até mesmo eu tinha, de saber, quanto de dano, uma arma, de pedra, é possível dar, mas, não é isso aí, até a próxima, valeu.